A conversa com o meu povo, oportunidade que Deus nos concede para aprender juntos a vida da nossa igreja, nós todos somos chamados a sermos discípulos de Cristo, o Senhor Deus é a experiência lá no profeta Isaías, deu-me um ouvido de discípulo, ele nos deu esse ouvido de discípulo, nos deu a possibilidade de aprender sempre e aprender mais, até o final de nossa vida cabe-nos estar sempre nessa atitude de escuta, conhecer mais, para viver cada vez melhor. Eu recebi uma mensagem que veio de São Luís do Maranhão, é do Senhor Manuel Cordeiro Filho, diz ele, é com muita alegria e satisfação que recebo todos os dias as suas mensagens aqui em minha casa em São Luís do Maranhão, fico muito satisfeito com os ensinamentos e esclarecimentos, ele tem traduzido a mim e a minha família muita luz sobre vários assuntos, glorificado seja Deus, pois o Senhor nos dá esses preciosos presentes todos os dias, sinto falta quando não o escuto, quando amanhece. Peço com humildade que nos ensine sobre algumas coisas que muito nos incomodam como católicos. Ele faz as perguntas às quais voltarei e depois diz assim, humildemente peço perdão pelas minhas perguntas, não quero ser um católico agitador ou contestador, muito menos criar embaraços para a nossa Santa Igreja, mas nós ficamos sem algumas respostas, quando evangélicos e israelitas nos fazem esses questionamentos. Seja para nós como a lâmpada que ilumina a nossa ignorância, precisamos de sua orientação para podermos cada vez mais solidificar nossa fé e os nossos argumentos. Agradeço a Deus nosso Senhor pelo seu pastoreio frente a Arquidiocese de Belém. Não encontrei respostas para essas perguntas pesquisando na internet, pois nem sempre as palavras que ali se encontram refletem a verdade ou são esclarecidas pelo Espírito Santo. Aquilo que o Senhor nos ensinar levaremos conosco, eu e minha família para o resto da vida. Peço a sua bênção, que Deus o guarde sempre, Manuel Cordeiro Filho. Muito obrigado pelas suas palavras tão delicadas e elogiosas. E vamos às suas perguntas. Primeiro, por que nós não guardamos o sábado conforme está escrito na Bíblia, uma vez que Jesus não veio alterar o que está dito nas Escrituras? Essa pergunta sua é pertinente, é importante, porque ajuda a esclarecer muitas coisas. Logo no princípio da vida da igreja, os cristãos começaram a solenizar aquele dia chamado dia último, o dia definitivo, que alguns textos dos primeiros tempos da igreja chamavam até de oitavo dia, que é o dia da ressurreição de Jesus. Como o nosso Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, os nomes que nós temos na língua portuguesa, outras línguas têm outras fontes para os nomes dos seus dias, especialmente nomes de astros do firmamento, mas nós temos os nomes tirados da prática dos nomes romanos. Então, segunda-feira, certamente havia uma primeira-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e o sábado, o nome vindo da tradição judaica. O que se chamava primeira-feira, mudou de nome, o que passou a se chamar domingo, e domingo quer dizer dia do Senhor. Manuel, é bom nós estarmos atentos, porque a Sagrada Escritura não é uma receita de bolo, e nem tem que ser entendida como se fosse de um detalhismo que você tivesse que tomar cada uma daquelas palavras ao pé da letra. Olha a palavra que eu estou usando. Cada palavra tem o seu texto, está escrita, e a gente chama de contexto, o ambiente em que as coisas foram escritas. O que você se refere da palavra de Jesus, deve ser entendido sim, naquele essencial do seguimento e do cumprimento dos mandamentos, mas os cristãos, logo no princípio, começaram a comemorar o dia do Senhor no primeiro dia da semana. E saiba você que as coisas não foram tão simples. Hoje, de cristão, somente os adventistas celebram o sábado. Todos os outros cristãos celebram o Domínica Dias, o dia do domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus. Vou sair um pouco deste ambiente para lhe dar um exemplo. Conheço pessoas que, por motivos de trabalho, devem exercer uma atividade remunerada no dia do domingo. E essas pessoas, elas tiram um dia de descanso, no outro dia da semana. E fazem um esforço imenso para ir à missa, ou no sábado à noite, ou no domingo, quando retornam do trabalho, ou antes de ir para o trabalho. Conheço pessoas que fazem isso para manter o cumprimento do dia do Senhor. por a participação integral na Santa Missa, no dia do Senhor. Mas o descanso elas não podem tomar. Então elas mantiveram o quê? Ou mantêm o quê? O Espírito da Lei. Tanto que Nosso Senhor, sucessivas ocasiões em que Ele tem que enfrentar a história do sábado. Havia até o número de passos a serem percorridos no sábado. Por quê? Foi uma interpretação estrita, pesada, que foi dada a respeito do sábado. E Ele diz, o sábado é feito para o homem e não o homem para o sábado. Se eu não tiver cuidado, eu posso usar até textos da Sagrada Escritura para matar os outros. Então Deus decretou o extermínio de tal cidade dos filisteus. Deus teve uma paciência imensa com essa história desse povo, hein? Porque na hora que eles aprontaram, mataram, fizeram guerras, quando chega a plenitude da lei, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram entendendo uma série de coisas. Porque se eu tomar uma palavra do Antigo Testamento e aplicá-la ao pé da letra fora do contexto, eu posso usar a Bíblia para matar as pessoas. Há um tempo atrás alguém conversava comigo contra a virtude da tolerância. Olha, para resolver o problema do mundo, dizia essas pessoas, a gente tem que exterminar todo mundo que é contra Deus e contra a estrita lei da Escritura. Há, cuidado com isso. Quando Jesus veio não abolir, mas cumprir a lei, e nós sabemos pela palavra do apóstolo São Paulo, a caridade é que cumpre toda a lei. Com o amor que ele tem, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpre e supera toda a lei. Por isso os cristãos, historicamente, digo, somente um grupo de cristãos que não segue esta norma, os cristãos desde o princípio, foi a experiência da Igreja Católica, também assumida por outras igrejas e comunidades cristãs, de que o domingo é o dia do Senhor, porque o Senhor ressuscitou no dia primeiro da semana, que mudou seu nome de primeira-feira, passou a se chamar dia do Senhor, ou para nós em português, domingo. Você faz uma segunda observação. Se nós tivemos que trocar o sábado pelo domingo, para despistar os romanos da perseguição, após o reconhecimento da religião, por que não retomamos o sábado como dia da adoração? Permita-me dizer que essa leitura, essa compreensão, ela não é muito precisa. Por quê? Não foi esse o motivo principal. Então vamos comemorar o domingo para sair da perseguição. Que nada. Havia um costume nos primeiros séculos da Igreja, até de celebrar a Eucaristia ao primeiro sol, à primeira luz da manhã, até para colocar em relevo que Jesus Cristo é o verdadeiro sol nascente que ilumina todo homem que vem a este mundo. Então a perspectiva não é esta, de escapar da perseguição, porque existem valores muito maiores, como é especialmente a ressurreição de Jesus. E a sua terceira pergunta, também se refere aos dias da semana. se Jesus ressuscitou, ou se Jesus morreu na sexta-feira, e ele ressuscitaria no terceiro dia, 72 horas depois, por que nós comemoramos a ressurreição dele no domingo? 15 horas do sábado, 24 horas, 15 horas do domingo, completaria 48 horas. Muito bem. Veja como a gente precisa aprender o contexto. A contagem dos dias. O dia para o ambiente judaico começava no início, às 18 horas, no pôr do sol. A Sagrada Escritura diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. não está escrito que ele ressuscitou 72 horas depois. Jesus morreu no dia sexta-feira, por volta das três horas da tarde. Aí tiveram que tirar o corpo de Jesus rápido, porque começava o grande dia dos judeus. do pôr do sol para frente, ele está já morto no segundo dia. No pôr do sol, de sábado para domingo, começou o terceiro dia. E no credo nós dizemos, ressuscitou ao terceiro dia. Não rezamos no credo, ressuscitou 72 horas depois. E a sua ressurreição no primeiro dia da semana, fez com que os cristãos, desde o princípio, experimentassem uma realidade muito importante. É verdadeiramente uma nova criação, um novo mundo, que se abre com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Manuel, por as suas perguntas, que ajudam também muitas outras pessoas a esclarecerem as suas dúvidas. Permaneça conosco, porque nós voltaremos daqui a pouco, na segunda parte da conversa com o meu povo.